Não quero que esqueça de mim Dormindo, sonho contigo Que vontade de te ver Ai, meu bem Me mate devagarinho Você os bem gostarinho Sem você não sou ninguém Se Deus do céu me ouvisse E lhe transmitisse As minhas preces de amor E você também sentisse No coração a minha dor Me daria mais valor Ai, meu bem Me mate devagarinho Com seus mesmos carinhos Sem você não sou ninguém 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 Sem você não sou ninguém